A CIDADE NO BRASIL Cada vez o moranguito da coroa cortada fazia tanto calor que o moranguito resolveu ir ao barbeiro cortar um pouco da sua coroa. Corta-me um bocado da minha coroa, mas corta-se a coroa toda ficava mais bonito, então corta-me. O barbeiro assim fez, cortou a coroa toda ao moranguito e ele estava todo vaidoso a ver-se ao espelho. Satisfeito, resolveu ir dar uma voltinha. Mas pelo caminho arrependeu-se e resolveu voltar ao barbeiro a pedir novamente a sua coroa. E lá vai-lhe a cenoura a passear. Ao longe viu uma gavadora no mercado que vendia legumes fresquinhos e resolveu ir ao pé dela. Então a vendedora ficou com a cenoura e o moranguito levou o próprio Arthur a dar uma volta. Mas pelo caminho arrependeu-se e foi novamente à vendedora trocar o próprio Arthur pela senhora Cacilda. Diz-me a cenoura e o testo branco, já não está para o soldado, já foi para a sopa. Então roubo o testo de tomate. E roubou o tomate tal. Ao longe viu uma escola onde estavam muitos meninos, era hoje a minha infância, arco-íris, e resolveu entrar e falar com o professor. Ó professor, dê-me uma menina e eu vou ter esse tomate. Não, mas se quiser pode ficar para a nossa festa saudável. Mas a tua festa só tem o rumo. Não, tem o fruto para almoço e para o lanço e o rumo para a zoa. Então nós aqui devemos comer mais saudável. Então fico. E o Uranguito resolveu ficar no Jardim da Infância Arco-íris a festejar a festa saudável com aqueles meninos. Só que entretanto alguém apareceu. Pau, pau, pau. Vem convidado para uma festa saudável e trago prendas bonicotas e frescas. Então o Pai Natal resolveu ficar na escola. E brincou com aqueles meninos a tarde toda. De coroa fiz cenoura, de cenoura, de cenoura, fiz peroco. De peroco fiz tomate, de tomate fiz a festa. Da festa eu fiz amigos e amigos para Natal. Tu, 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 tu A festa de jambi, de amigos, vai Natal, um bom tão feliz Natal, um bom tão feliz Natal. Um bom tão feliz Natal, um bom tão feliz Natal, um bom tão feliz Natal.